E novas regras foram divulgadas para a concessão de descontos e bolsas pelas instituições de ensino superior, participantes do programa Universidade para Todos, o ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Para tornar as regras claras, foram definidos o que são considerados bolsas e descontos. As bolsas são aquelas concedidas por mérito ou destaque. Já os descontos são aqueles concedidos ao estudante até o último dia do mês, definido para o pagamento da mensalidade. As instituições que participam do ProUni ou FIES têm um mês para definir os tipos de descontos e bolsas. Segundo o Ministério da Educação, a medida é para impedir qualquer forma de discriminação e garantir o mesmo tratamento com os alunos pagantes.